Academia 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 Inundar 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 Tosse 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 Mobília 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 Dúvida 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 Departamento 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 Sem 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 Corrigir 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 Continuar 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 Vaso 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 Academia Academia Inundar 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 Tosse 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 Mobília Mobília Dúvida Dúvida Departamento 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 Continuar Vazo Vazo Situação 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 Aplique 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 Bravo 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 Costumeiro 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 Recuperar 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 Lei 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 Personalizadas 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 Prémio 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 Multidão 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 Poluir-se 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 Situação Situação Aplique Aplique Bravo Bravo Costumeiro Costumeiro Recuperar Recuperar Lei 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 Personalizadas Personalizadas Prémio Prémio Multidão 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 Poluir-se 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 Contraste 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 INSISTIR 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 SEMPRE QUE SEMPRE QUE SEMPRE QUE SEMPRE QUE GRITAR 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 GERAÇÃO 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 ALUNO 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 IMPOSTO 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 Concertar Previsão 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 Filme 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 Contraste Contraste Insistir Insistir Sempre que Sempre que Gritar Gritar Geração Geração Aluno Imposto 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 Consertar Consertar Previsão 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 Filme Filme Guarda 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 Acertar 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 Diretor 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 Falhou Filhou Filhou Filho Fundo 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 Universidade 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 Índice 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 De várias De várias De várias De várias Marca 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 Resistente 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 Guarda Guarda Acertar Acertar Diretor Diretor Falhou 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 Fundo 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 Universidade Universidade Índice 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 De várias De várias Marca 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 Resistente Resistente. Ponte. 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 Dobra. 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 Contratar. 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 Sinto-as. 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 Frase. 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 Vitória. 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 Morango. 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 Depender. 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 Movimento. 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 Tor. 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 Ponte. Ponte. Dobra. Dobra. Contratar. Contratar. Simples. Simples. Frase. Frase. Vitória. Vitória. Morango. Morango. Depender. Depender. Movimento. Movimento. Tor. Tor. Período. 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 Desenvolve. 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 Entrar. 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 Mês. Mês. mês mês cérebro 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 local 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 exemplo 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 marinha 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 Arrumado Arrumado Cheveiro 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 Período Período Desenvolve Desenvolve Entrar Entrar Mês Mês Cérebro Cérebro Local Local Exemplo Exemplo Marinha Marinha Arrumado Arrumado Cheveiro Cheveiro Tribunal 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 Solta 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 Cadaia Cavaia 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 Gramática 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 Cerefone Cerimonia 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 Redação 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 Areia 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 Divertir 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 Verdade 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 Tampa 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 Tribunal Tribunal Solta Solta Cadeia Cadeia Gramática 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 Cerimônia 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 Redação Redação Areia 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 Divertir 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 Verdade 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 Tampa 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 A principal 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 Providenciar 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 Providenciar, valor, 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 valor. Impressionar, impressionar, impressionar. Em vez de, 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 com tudo, com tudo. Com tudo, com tudo. Jurar, jurar, jurar. Bate-papo. 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 Caçar. 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 Superar. 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 A principal. A principal. Providenciar. Providenciar. Valor. Valor. Impressionar. Impressionar. Em vez de. Em vez de. Com tudo. 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 Supurar Escriturário 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 Cultura 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 Poder 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 Superior 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 Funcionários 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 Poulo 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 Comunicar 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 Coupa 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 Espaço 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 Gerit 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 Escriturário 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 Coupa Coupa Cantarem Coupas consumer Coupa Coupa Pouco Coupa Coupa Polo Comunicar Comunicar Culpa Culpa Espaço Espaço Gerir Gerir Imagina 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 Exato 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 Tenir 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 Graduado 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Surpresa 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 Inventar 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 Prazo 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 Combustível 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 Discutir Discutir Imagina Imagina Exato Exato Tenir Graduado Graduado Em voz alta Em voz alta Surpresa Surpresa Inventar Inventar Prazo Prazo Combustível Combustível Discutir 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 Desapontado 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 Librar 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 Guia 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 Arma 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 Pouco 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 Pousada 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 Tímida Tímido 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 Peça 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 Tigela 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 Vela 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 Desapontado 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 Librar 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 Guia 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 Arma 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 Pouco 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 Pousada 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 Tímido Tímido Peça Peça Tigela Tigela Vela Vela Negrau 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 Brilho 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 Negrau 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Refeição 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 Interesse 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 Companheiro 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 Patrão 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 Tempestade 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 Fronteira 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 Negrau Negrau Brilho Brilho Negrau Negrau Ao longo Ao longo Refeição 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 Interesse 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 Companheiro Companheiro Patrão 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 Tempestade 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 Fronteira 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 Grau 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 Calma 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 Bocejar 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 Lista 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 Unha 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 Nação 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 Pote 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 Eutronix 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 Campo Reduzir 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 Calma 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 Bocejar 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 Lista 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 Unha 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 Hiltrónicos, campo, campo, reduzir, reduzir, breve, breve, breve. breve, breve, estrutura, 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 mensagem, 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 remover, 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 alma, 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 que vale a pena, que vale a pena, que vale a pena. excitar 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 vários guás 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 breve, estrutura, estrutura, mensagem, mensagem, remover, remover, alma, alma, que vale a pena, que vale a pena, excitar, excitar, vários, gás, gás, durido, durido, sentido, 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 explicar, 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 terribel, 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 terribel Po Honra 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 Vista 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 Carvão 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 Dicionário 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 Sentido Sentido Explicar Explicar Terrível 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 Conduzir Conduzir Tartaruga Tartaruga Pó Pó Honra Honra Vista 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 Carvão Carvão Dicionário 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 Util 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 Comum Comum Peso 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 Frente 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 Lavandaria Lavandaria Lavandria Lavandria Empregar 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 Forma 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 Inteligente 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 Morto 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 Semente 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 Útil 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 Comum Comum Peso Peso Frente Frente Lavandria 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 Empregar 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 Forma Forma Entregar Útil Foren Intelingente Morto Marto Str этой Catalyst SEMEANTE ESCALAR 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 Vantagem 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 INFORMAR-SE 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 MACONHA 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 PROVEJA 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 DEFATO 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 CIRCA 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 Chão. Chão. Lacuna. 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 Escalar. Escalar. Vantagem. Vantagem. Informares. Informares. Maconha. Maconha. Roveja. Proveja. Proveja. De fato. De fato. Cerca. Cerca. Aço. Aço. Chão. Chão. Lacuna. Lacuna. DROCA. 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 SOLTO. 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 Registro. 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 Eumentar. 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 Hábito. 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 Resultado. 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 Casal. 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 Fluxo. 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 Val. 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 Val Troca Troca Solto Solto Registro Registro Elementar Elementar Hábito Hábito Resultado Resultado Casal Casal Fluxo Fluxo Violento Violento Val Val Dentro 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 Por Pouco Por Pouco Por Pouco Por Pouco Lançar Infer Lançar 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 Inferior 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 assim sendo assim sendo assim sendo assim sendo ilha 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 amizade 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 empresa 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 certo 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 perece 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 dentro por pouco por pouco lançar lançar inferior 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 assim sendo assim sendo assim sendo ilha ilha amizade 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 perece 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 esforço 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 espalhar 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 Arco, arco, envolveres, 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 admirar, 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 dobrar, 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 entrada, 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 trancar, 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 TRANCAR LOUCO 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 IMPORTAM IMPORTAM ESFORÇO ESFORÇO ESPALHAR ESPALHAR ARCO ARCO ENVOLVER ENVOLVER ADMIRAR ADMIRAR NOBRAR NOBRAR ENTRADA ENTRADA TRANCAR 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 LOUCO LOUCO CONCENTRADO 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 PISTA 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 As é necessário Gesto Padronizar 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Ate 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 Tal 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 Lembrar 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 Concentrado Concentrado Pista Pista Asa Necessário 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 Gesto Gesto Padronizar 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 A floresta A floresta A floresta Ate 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 Tal 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 Lembrar Lembrar Dif차� Difundidos Difundido 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 Limitar 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 Importante 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 Uniforme 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 Ganho 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 Carregar 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 Personagem 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 Riqueza 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 Igual Opinião 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 Difundido 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 Limitar Limitar Importante Importante Uniforme 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 Ganho 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 Carregar 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 Personagem 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 Riqueza 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 Igual Igual Opinião 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 Coisa 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Grampo 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 A figura A figura A figura A figura Grande 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 Criu 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 Lidar com Lidar com Diferente 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 Cintura 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 Polo Polo Coisa Coisa Confiar em Confiar em Grampo Grampo A figura A figura Grande Grande Crio Crio Lidar com Lidar com Diferente Diferente Cintura Cintura Exigem 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 Ordenar 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 Selvagem 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 Romance 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 Tradição 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 SÓLIDO SÓLIDO PROBLEMA 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 NÉVOA 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 PAS 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 ESTÚPIDO 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 EXIGEM EXIGEM ORDENAR ORDENAR CELVAGEM 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 ROMANCE ROMANCE TRADIÇÃO TRADIÇÃO SÓLIDO SÓLIDO PROBLEMA PROBLEMA NÉVOA 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 PAS 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 ESTÚPIDO 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 PERFETO PERFIGHT 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 Perfeito. Muito. 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 Menção. 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 Inferno. 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 Orgulhoso. 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 Acima. 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 Classificação. 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 Receber. 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 Colocamos. Adicionar. 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 Perfeito. Muito. Muito. Menção. Menção. Inferno. Inferno. Orgulhoso. Orgulhoso. Acima. Acima. Classificação. Classificação. Receber. Receber. Adicionar. Adicionar. Competir. 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 Aparecer 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 Estômago 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 Seção 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 Conversação 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 Tesouro 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 Coronograma 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 Folha Folha Pressa 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 Competir Aparecer Aparecer Estômago Estômago Sessão Sessão Conversação Conversação Desouro Desouro Cronograma 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 Quadra Quadra Folha Folha Pressa 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 Vista 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 Carteira Carteira Assido 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 Complicado 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 Tendência 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 Acho 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 Umânum 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 Estrangeiro Me Estrangeiro Me Estrangeiro Me Estrangeiro Me INDEPENDENTE VARIAR VARIAR LISTA LISTA CARTEIRA CARTEIRA ÁCIDO COMPLICADO COMPLICADO TENDÊNCIA TENDÊNCIA ACHO ACHO HUMANO HUMANO ESTRANGEIRO 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 INDEPENDENTE INDEPENDENTE VARIAR 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 ACREDITAM 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 Clima Apesar 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 Produzir 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 Nervoso 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 Grez 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 Queimar 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 Realizar 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 Acordado 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 Coveniente 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 Acreditam Acreditam Clima 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 Apesar 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 Produzir Produzir Nervoso Nervoso Greve Greve Queimar Queimar Realizar Realizar Acordado Acordado Conveniente Conveniente Convite 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 Real 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 Acene com a cabeça Acene com a cabeça Acene com a cabeça Acene com a cabeça O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Respeito 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 Ervilha 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 Através 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 Colina 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 Palzinho 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 Sussurro 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 Convite Convite Real 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 Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça O suficiente O suficiente O suficiente Respeito 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 Ervilha Ervilha Através É Através Através Colina Colina If journalist Sussurro Concurso 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 Curso 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 Amostra 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 Doença 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 Comprimento 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 Um Negócio Um Negócio Um Negócio Um Negócio Aceitar 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 Orgulho 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 Resposta 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 Batalha 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 Concurso 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 Curso Curso Amostra Amostra Doença Doença Comprimento Comprimento Um negócio Um negócio Aceitar Aceitar Orgulho Orgulho Resposta Resposta Batalha Batalha Qualidade 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 Médio 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 Rionçar 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 Palestra 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 prazer faculdade 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 operar 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 vivo 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 imenso 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 paciente 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 qualidade qualidade médio médio rioçar rioçar palestra palestra prazer 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 faculdade faculdade operar 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 vivo vivo imenso 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 paciente 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 corredor 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 Fócon 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 Comparecer 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 Pócon 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 Teto 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Comércio 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 Dividir 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 Derramar 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 Século 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 Corredor 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 Fócon Fócon Comércio 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 duas vezes comércio comércio dividir dividir derramar derramar século algodão 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 temperatura 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 coção 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 aviante 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 ainda 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 gosto 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 compor 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 campanha 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 Magra 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 Algozão Algozão Temperatura Coção Coção Aviante Aviante Caminho Ainda Ainda Gosto Gosto Compor Compor Campanha Campanha Magra Magra Examinar 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 Retorna 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 Advertir 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 Contra 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 ada Contra Contra Altamente 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 Cresceres 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 Exercício 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 De repente De repente De repente De repente Borracha 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 Excelente 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 Examinar 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 Retorna Retorna Advertir Advertir Contra 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 Altamente 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 Cresceres Cresceres Exercício 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 De repente De repente De repente Borracha 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 Excelente 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 Planeta 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 Admitem 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 História 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 Borboleta 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 Autor 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 Repetir 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 Balanço 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 Significar 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 Nota Nota Nota. Nota. Ganhar. 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 Planeta. Planeta. Admitem. Admitem. História. História. Borboleta. Borboleta. Autor. Autor. Repetir. Repetir. Balanço. Balanço. Significar. 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 Nota. Nota. Ganhar. 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 Sujeito. 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 capaz 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 claro 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 levantar 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 seguro 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 rabo 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 desperdicio 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 muita prática 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 Diabo 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 Multiplicar 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 Sujeito Sujeito Capaz Capaz Claro Claro Levantar Levantar Seguro Seguro Rabo Rabo Desperdício 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 Prática Prática Diabo Diabo Multiplicar 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 Aceita 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 PILOZOS ATAQUE ATAQUE ALDAIA ALDAIA OCEANO 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 MEIO AMBIENTE MEIO AMBIENTE MEIO AMBIENTE MEIO AMBIENTE SOFRA 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 ESPERO 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 ESTRANHO 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 ACEITA ACEITA PEIOZOS 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 OCEANO 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 MEIO AMBIENTE MEIO AMBIENTE MEIO AMBIENTE SOFRA SOFRA ESPERO 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 ESTRANHO 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 AUMENTAR AUMENTAR CRU 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 Repolho 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 Contato 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 Nativo 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 Ângulo 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 Esturo 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 Provavel 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 em consultório 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 crew crew urar urar repolho repolho contato contato nativo nativo ângulo ângulo futuro futuro provável provável em em consultório consultório preferir 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 provar 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 Líquido 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 Além 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 Compartilhar 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 Linha 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 Diário 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 Língua 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 Exame 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 Lixo 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 Preferir 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 Provar 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 Líquido Líquido Além Além, compartilhar, compartilhar, linha, linha, diário, diário. Língua, língua, exame, exame, lixo, lixo, perdão. Perdão 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 Latido 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 Golpe 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 Servir 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 Preambular 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 Antepassado 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 Curá 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 Partido 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 Perdão Latido Latido Golpe Golpe Servir Servir Perambular Perambular Antepassado Antepassado Perigo Perigo Cura Cura Recioso Recioso Partida Partida Documento 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 Quadro Armeção Quadro Armeção Quadro Armeção Quadro Armeção Confortável 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 Importar. 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 Permitir. 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 Cansado. 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 Deslizar. 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 La. 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 Amedrontar. 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 Documento. Documento. Quadro Armação Quadro Armação Confortável Confortável Pertencer Pertencer Importar Permitir Permitir Cansado Cansado Deslizar Deslizar Lá Amgrontar Amgrontar Dúzia 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 Curioso 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 Concha 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 Massivo 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 Pena 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 Palácio 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 Desde a Pipa 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 Adolescente 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 Permanecer 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 Dúzia Dúzia Curioso Curioso Concha Concha Massivo 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 Pena Pena Palácio Palácio Desde a Desde a Desde a Pipa 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 Adolescente Adolescente Permanecer 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 Batida 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 Deveria. 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 Diligente. 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 Pulmão Relaxar 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 Intentar 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 Charme 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 Voar 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 Memória 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 Medo 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 Batida 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 Deveria 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 Diligente 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 Pulmão 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 Relaxar Relaxar Intentar 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 Charme 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 Voar Voar Memória Memória Medo Medo Juiz 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 Respiração 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 Viver 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 Especial 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 Hospedeiro 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 Sobrinha 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 Viagem 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 Preço 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 Mordida 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 Sociedad 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 Juiz 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 Respiração Respiração Viver 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 Especial 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 Hospedeiro Hospedeiro Sobrinha 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 Viagem Viagem Preço 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 Mordida 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 Sociedade 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 Conquistar 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 Que diz respeito? Que diz respeito? Que diz respeito? Que diz respeito? Tubarão 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 Comunidade 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 A fumaça A fumaça 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 Joalheria 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 Ramo 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 Sair 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 Tentativa 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Conquistar Conquistar Que diz respeito Que diz respeito Tubarão Tubarão Comunidade Comunidade Fumaça 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 Joalheria 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 Ramo Ramo Sair 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 Tentativa 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Excavação 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 Escavação Colar Colar Colar, colar, dívida, 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 cidadão, cidadão. Cidadão, cidadão, inimigo, 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 alegria. Alegria, alegria, alegria. Cidadão, cidadão, cidadão. Exercito. Exercito. Musculo. 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 Fechares. 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 De acordo com Excavação Excavação Colar Colar Dívida Dívida Cidadão Cidadão Inimigo Inimigo Alegria Alegria Exército Exército Músculo Músculo Fechar Fechar De acordo com De acordo com Elogiu 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 Reparar Reparar Reparar, reparar, torre, 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 nível. Nível, nível, nível. Nível, nível. Grosso, 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 grosso. Honesto. 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 Coragem. 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 Adulto. 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 Anunciar. 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 Março. 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 Elogio. Elogio. Reparar. Reparar. Torre. Torre. Nível. 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 Grosso. Grosso. Honesto. Honesto. Coragem. 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 Nível. 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 exportar 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 descrever 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 trilho 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 existir 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 em vez em vez em vez em vez maneira 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 suceder 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 regiões 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 militares 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 nenhum nenhum exportar 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 Descrever Descrever Trilho Trilho Existir Existir Em vez Em vez Maneira Maneira Suceder Suceder Região Região Militares Militares Complexo 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 Universo 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 Cibonete 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 Imagem 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 Burakum Bumbiar 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 Travesseiro 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 Bastante 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 Efeito 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 Complexo Universo 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 Cibonete Cibonete Imagem Imagem Perfeito 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 Buraco Buraco Bombear 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 Travesseiro 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 Bastante 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 Efeito 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 Oferta 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 Raramente 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 voz 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 jornal 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 instante 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 pedir emprestado pedir emprestado pedir emprestado pedir emprestado pedir emprestado limora 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 Demora Menor 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 Cliente 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 Educar 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 Oferta Oferta Raramente Raramente Voz Voz Jornal Jornal Instante Instante Pedir Impostado Pedir Impostado Demora Demora Menor 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 Cliente 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 Educar 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 Já, 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 já. Vergonha, 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 vergonha. Visão, 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 visão. Trimestre, 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 trimestre. Talento. 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 Geral. 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 Ferver. 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 Decidir. 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 Plano. 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 Propósito. 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 Já. Já. Vergonha. Vergonha. Visão. Visão. Trimestre. Trimestre. Talento. Talento. Geral. Geral. Ferver. 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 Decidir. Decidir. Plano. Plano. Propósito. Propósito. Relação. 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 Prata. 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 Prata Casamento 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 Junção 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 Preparar 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 Rastrear Rastrear Alvo 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 Turção 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 Herói Congelar 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 Relação 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 Prata 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 Casamento Casamento Junção 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 Preparar 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 Rastrear Rastrear Alvo 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 Turção 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 Herói 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 Congelar Congelar Publicum 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 Conjunto 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 Sangue 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 Tempo 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 Capitão 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 Tempo Renda 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 Ansioso Am Mistério 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 PÚBLICO PÚBLICO CONJUNTO CONJUNTO SANGUE SANGUE TEMPLEO TEMPLEO CEMENTE CAPITÃO CAPITÃO NINGÉM RENDA RENDA ANSIOSO 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 MISTÉRIO MISTÉRIO POEMA 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 UNIÃO UNIÃO SUPERFÍCIE 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 Romântico Célula 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 Deserto 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 Internacional 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 Tratar 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 Introduzir 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 Poema Poema União União Superfície Superfície Romântico Romântico Célula 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 Tratar Ao lado Ao lado Introduzir Introduzir Júnior 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 Perda 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 Animado 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Falso 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 Trabalho 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 Devo 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 Nós 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 Especialmente 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 Princípio 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 Júnior Júnior Perda 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 Animado 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 Em outro lugar Em outro lugar Falso Falso Trabalho Trabalho Devo Devo Nós Nós Especialmente Especialmente Princípio Princípio Fio 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 Rota 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 Aventura 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 Depressivo 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 Milhão 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 Adormecido 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 Idiota 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 Sr 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 Comprimido 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 Cotovelo 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 Fio Fio Roda Roda Aventura Aventura Depressivo Depressivo Milhão Milhão Adormecido Adormecido Idiota Idiota Senior Senior Comprimido Comprimido Cotovelo 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 Ladra-o 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 Prejuízo 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 Mociaria Altura 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 Piloto 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 Equilibrar 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 Te vi cá 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 Robar 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 rápido remédio 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 ladra-o ladra-o prejuízo prejuízo morcearia morcearia altura altura piloto piloto equilibrar equilibrar devicar roubar roubar rápido rápido remédio remédio abaixo 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 veia 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 exibição 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 sombra 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 transmissão 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 série 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 corrida 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 solteiro 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 Experiência 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 Nem 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 Abaixo Abaixo Bahia Bahia Exibição Exibição Sombra Sombra Transmissão Transmissão Sério Sério Corrida 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 Solteiro Solteiro Experiência Experiência Nem 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 Possivelmente 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 Aposta 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 Truque 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 Diário 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 Ampla 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 Provista 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 Oficial 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 Confundir 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 Mueva 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 Possivelmente Possivelmente Aposta Aposta Truque Truque Diário 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 Ampla 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 Revista Revista Oficial 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 Confundir 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 Mueva 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 Ariane Erro 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 Tiro 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 Pelo 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 O O O O Garganta 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 Salve 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 Selecionar, 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 apertar, 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 apertar. Resolver, 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 erro, tiro. Tiro. Pelo. Pelo. O. O. Garganta. Garganta. Salve. Salve. Em linha Rita. Em linha Rita. Selecionar. Selecionar. Apertar. Apertar. Resolver. Resolver. Cumprimentar. 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 Capítulo. 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 Evento. 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 Escopo. 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 Fortuna. 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 Prisão. Prisão. Prisão Prisão Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Função 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 Compra 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 Justo 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 Cumprimentar Cumprimentar Capítulo Capítulo Evento Evento Escopo Escopo Fortuna 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 Prisão Prisão Com um ouro Com um ouro Função 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 Descobrir 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 Entre 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 Enquanto 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 Tecnologia 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 Falta 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 Carpinteiro 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 Chateado 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 Calor 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 Solo 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 Possível 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 Descobrir Descobrir Entre Entre Enquanto Enquanto Tecnologia Tecnologia Falta 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 Carpinteiro 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 Chateado 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 Calor Solo Solo Possível Possível Elemento 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 Fresco 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 Causa 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 Conta 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 Milhares 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 Propriedade Custo 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 Ferramenta 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 Manga 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 Preders 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 Elemento Fresco Fresco Causa Causa Conta Conta Melhor Melhores Propriedade Propriedade Custo Custo Ferramenta Ferramenta Manga Manga Perder-se 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 Reclamar 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 Porto 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 Casar 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 Droga 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 Vão 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 Suola 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 Mente 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 Ponte 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 Algum Lugar Algum Lugar Reclamar 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 Desajo Desajo Porto Porto Casar Casar Droga Droga Vão Vão Cebola Cebola Mente Mente Ponto Ponto Fábrica 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 Desafio 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 Silêncio 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 Berbeiro 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 Raice 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 Machucar 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 Chefe 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 Básico Vásico 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 Rézão 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 Estante 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 Fábrica Fábrica Desafio Desafio Silêncio Silêncio Berbeiro Berbeiro Raice 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 Machucar Machucar Chefe Chefe Vásico 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 Razão Razão Estante Estante Próprio 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 Farinha 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 Senhor 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 Segredo 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 Amplo 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 Pia 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 Azidar 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 Consiste 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 Céu 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 Ninho 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 Próprio Próprio Farinha 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 Senhor Senhor Segredo Segredo Amplo 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 Pia 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 Azidar Azidar Consiste 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 Céu 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 Ninho Ninho Montante 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 Destruir-se 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 Diminuir 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 Suave 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 Evitar 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 Promessa 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 Maçante 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 Cancelar 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 Elétricum 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que montante montante destruir destruir diminuir diminuir suave evitar evitar promessa promessa maçante maçante cancelar cancelar eletricum eletricum a não ser que a não ser que reunir 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 lógico 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 aconselhar 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 emprestar 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 Andorinha 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 Taxa 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 Experimentar 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 Ansioso 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 Abençoe 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 Ativo 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 Reunir Reunir Lógico 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 Aconselhar 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 Emprestar Emprestar Andorinha 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 Taxa 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 Experimentar Experimentar Apenaged Olices 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 Abençoe 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 Ativo Ativo Montanha 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 Dificilmente 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 Comparar 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 Secretário 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 Maravilha 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 Rocha 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 Liberdade 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 Somer 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 Vat Vat Voto 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 Embrulho 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 Montanha 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 Dificilmente Dificilmente Comparar Comparar Secretário 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 Maravilha 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 Rocha Rocha Liberdade 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 Soma 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 Voto Voto Embrulho Embrulho Fornecem 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 Segue 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 Função 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 Completo 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 Lidar 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 Salário 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 Fundição 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 Solgade 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 Escorregar 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 Guerra 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 Fornecem Fornecem Segue Segue Função Função Completo Completo Lidar Lidar Salário Salário Fundição Fundição Soldado Solgade Escorregar 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 Guerra 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 Formato 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 Ferro 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 Surdo 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 Acontece 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 Ordem Afeiçoado 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 Molhado 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 Unidade 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 Águia 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 Envergonhado Envergonhado Formato Formato Ferro 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 Surdo Surdo Acontecer Acontecer Ordem 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 Afeiçoado Afeiçoado Molhado 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 Envergonhado. Objetivo. 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 Despertar. 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 Gigante. 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 Carreira. 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 Aguentar. 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 Inveja 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 Fêmea 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 Tarifa 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 Arma de Fogo 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 Mentira 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 Objetivo 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 Despertar Despertar Gigante Gigante Carreira 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 Aguentar 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 Inveja 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 Carreira Fêmea Adem Al Sílian Mentira Tender Momento Momento Arrepender 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 Atrás 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 Grosseiro 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 Antigo 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 Capacidade 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 Desastre 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 Tender Tender Momento Momento Arrepender Arrepender Atrás Atrás Querida Querida Grosseiro Grosseiro Culpado Culpado Antigo Antigo Capacidade Capacidade Desastre Desastre Osso 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 Aeronave Globo 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 Sluitário 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 Vizinho 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 Debaixo 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 Dinheiro 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 Cego 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 Extensão 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 Desaparecer 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 Osso Aeronave 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 Globo Globo Solitário 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 Vizinho 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 Debaixo Debaixo Dinheiro 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 Desaparecer Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Auxiliar 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 Física 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 Pálivo Pálivo Pálido Pálido Chorar 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 Febre 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 Escravo 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 Entirrar 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 Força 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 Leve Leve Em dobro Em dobro Em dobro Auxiliar Auxiliar Física 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 Febre Escravo Escravo Enterrar Enterrar Força Força Leve Ocorrer 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 Justa 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 Habilidade 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 Sete 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 Comunitar Transporte 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 Relativo 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 Obedecer 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 Agulha 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 Tarefa 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 Ocorrer Ocorrer Justa Justa Habilidade Habilidade Sete Sete Conectar Conectar Transporte Transporte Relativo Relativo Obedecer Obedecer Agulha Agulha Tarefa Tarefa Inseto 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 Proteger 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 Presente Nomear 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 Sabedoria 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 Costa 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 Editar 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 Projeto 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 Netureza 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 Alarme 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 Inseto Inseto Proteger Proteger Presente Presente Nomear Nomear Sabedoria Sabedoria Costa Costa Editar Editar Projeto Projeto Natureza Natureza Alarme Alarme Salto 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 Sincer 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 Difícil Difícil Subir 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 Esfregar 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 Relatório 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 Luta 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 Caridade 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Forno 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 Salto Salto Sincer Sincer Difícil Difícil Subir 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 Esfregar Esfregar Relatório Relatório Luta 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 Caridade Caridade Desenho animado Desenho animado Desenho animado Forno 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 Drotten Kuh 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 Pekoc 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 Eleger 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 Amarable 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 Lama 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 Média 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 Pelação Horrôn 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 Kultar 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 Drotten 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 Pekoc 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 Média Média Pelação 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 Horrôn 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 Educado Expressar 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 Empréstimo 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 Sobrinho 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 Avise prévio Avise prévio Avise prévio Avise prévio Cruz 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 Trigo 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 Dor Mastigaço 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 też Mastigaço Mastigaço odrm 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 Educado Educado Expressar Expressar Empréstimo Empréstimo Sobrinho Sobrinho Avise prévio Avise prévio Cruz Cruz Trigo Trigo Dor Dor Mastigaço Mastigaço Colheita 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 Anjo 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 Reforma 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 Considerar 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 Sotaque 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 Acidente 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 Durante 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 Perceber 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 Sim 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 Convidado 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 Colheita Colheita Anjo Anjo Reforma 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 Considerar Considerar Sotaque Sotaque Acidente 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 Durante 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 Perceber Perceber C C C Convidado 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 Trovão 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 Preguiçoso 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 Favor Favôr PESSAGEIRO MASCULINO 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 ENGANAR 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 PICANTE 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 UMOR 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 MÉDICUM 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 FACTO 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 PREGUIÇOSO FAVOR 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 PESSAGEIRO 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 MASCULINO 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 ENGANAR 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 PICANTE 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 UMOR 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 MÉDICUM MÉDICUM FACTO 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 DISPOSTO 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 CASTELO Castelo Perdoar 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 Juventude 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 Conter 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 Pressione 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 Alvorcer 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 Defender 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 Incentivar 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Além disso Além disso Disposto Disposto Castelo Castelo Perdoar Perdoar Juventude Juventude Conter Conter Pressione Pressione Alvorcer Alvorcer Defender Defender Incentivar Incentivar Além disso Além disso Além disso Pressione 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 Pressione